Música As instruções agora são claras O jogo é em casa O jogo é em casa O jogo é em casa Cumprir o que foi determinado Temos que guardar a posição É hora de jogo sério Cada um no seu setor Para que o vírus não invada a nossa área Temos que ser inteligentes Dobrar a marcação nas visitas e na higiene Sair da área só em caso de emergência Só quando o árbitro apitar Em casa, somos fortes Em casa, somos mais fortes Em casa, somos mais fortes Em casa, somos fortes Música Música Música